Olha que top o nível de educação desse canicurso, esse outro cachorrinho aí que eu imagino que talvez fosse um chihuahua está enchendo o saco querendo mostrar que ele que manda o que ele possivelmente deve estar acostumado a fazer na casa dele todo bam bam bam, foi querer dar uma de bichão pra cima do canicurso, o canicurso agiu com classe colocando ele no lugar dele sem nenhum tipo de excesso, ele só botou uma pressão, mostrou o dente e foi, armou a postura pra cima dele, ele já vazou é muito comum cães como esse, talvez chihuahua, querer fazer isso com os cães quando eles estão acostumados a mandar e desmandar em casa eles acreditam que eles podem fazer isso com qualquer um, com os cães não, eles se corrigem E aí